A urina humana é habitualmente amarelada, podendo haver variações no tom de amarelo de acordo com a quantidade de água que está presente. Quando estamos desidratados, os rins tendem a reter água no corpo, fazendo com que a urina fique mais concentrada e, dessa forma, com um tom amarelo mais forte. Por outro lado, quando bebemos muita água, existe maior eliminação de água pela urina, o que a torna mais diluída e com uma coloração que tende a ser bem clara, parecida com a água. No entanto, a coloração da urina pode ter a ver não só com o estado de hidratação do indivíduo, mas também com certas doenças, ingestão de alimentos ou uso de medicamentos. Vamos falar sobre 10 cores não habituais da urina humana e as suas principais causas. 1. Amarelo fluorescente Eventualmente, pode haver mudança não da cor, mas sim da tonalidade da urina, como quando a urina se torna amarelo brilhante, às vezes descrito pelos pacientes como amarelo fosforescente. Normalmente, essa alteração está relacionada ao uso de vitaminas do complexo B. A vitamina B2, ou ripoflavina, é naturalmente amarelada e se torna fluorescente quando entra em contato com a luz ultravioleta. 2. Laranja A ingestão de grandes quantidades de beterraba, cenoura, amoras silvestres ou qualquer alimento contendo carotenoides, pigmentos ou corantes cor de laranja ou vermelha podem mudar a cor da urina para algo próximo do laranja. Entre os medicamentos que podem causar uma urina alaranjada, os mais comuns são os antibióticos rifampicina e nitrofurantoína e o pirídium. 3. Rosa Sangue na urina, em pequena quantidade, independente da causa, pode fazer com que a urina fique rosa. E nesse caso, a origem deve sempre ser investigada. Entretanto, existem causas que não são preocupantes e têm a ver com a ingestão de determinados alimentos, como beterraba, ruibarbo e amora, ou então com a presença de corante alimentar. 4. Vermelho A urina vermelha está muitas vezes associada à presença de sangue na urina, em quantidade maior ou em uma urina mais concentrada que no caso da urina rosa. Diversas condições clínicas podem estar envolvidas, mas pedra nos rins, infecção, tumor ou traumatismo do trato urinário são as causas mais comuns. As causas não preocupantes de urina vermelha envolvem a ingestão de beterraba e frutos vermelhos, de vitamina B, além do uso de determinados medicamentos, como laxantes, principalmente os que possuem cena em sua fórmula. 5. Roxa A urina roxa costuma acontecer em pacientes que usam catéter vesical e têm infecção urinária causada por um grupo específico de bactérias, geralmente quando estão internados. Essa síndrome é conhecida como Purple Urine Bag Syndrome, ou Síndrome da Urina Roxa na Bolsa Coletora, em português. Pessoas com uma doença rara chamada porfiria podem ter alterações da cor da urina que, quando exposta à luz solar, torna-se roxa. 6. Azul A urina azul acontece em crianças que possuem uma doença genética bastante rara, conhecida como Síndrome da Fralda Azul. Outras situações que causam urina azul estão relacionadas com o uso de corantes, como o azul de metileno, ou então com o uso de determinados medicamentos, como o triantereno, amtriptilina, indometacina, piridium, fenergan e viagra. 7. Verde Muitas das mesmas situações que provocam urina azul podem provocar urina verde devido à mistura do azul com o amarelo da urina. É o caso de vários medicamentos que já foram mencionados anteriormente, como o fenergan, piridium, plasil e indocid. Pacientes submetidos à cirurgia com anestesia geral podem apresentar urina verde devido ao uso de propofol, um fármaco frequentemente administrado durante a anestesia. O consumo de comida e suplementos que contenham pigmentos verdes vai causar o mesmo efeito na urina, como a ingestão de grandes quantidades de aspargos e alcaçuz preto, por exemplo. Determinadas condições clínicas, como infecção urinária por uma bactéria chamada pseudomonas, ou então a presença de uma fístula que permita a passagem de bile pela urina, são causas mais preocupantes de urina verde. 8. Castanha Urina cor de chá ou marrom escuro pode estar relacionada a condições clínicas, como lesão muscular grave, perda de função renal e alteração da função hepática, além de sangramento do trato urinário, caso a urina esteja muito concentrada. Os antibióticos metronidazol e nitrofurantoína, bem como determinados laxantes contendo cena e o consumo excessivo de favas, podem também deixar a urina castanha. 9. Preta Urina verdadeiramente preta é bastante rara, mas pode ocorrer em caso de melanoma metastático no trato urinário e em uma condição genética chamada alcapitonúria, em que ocorre escurecimento da urina quando exposta ao ar. Intoxicação por cobre, por fenol e por um componente de tintura de cabelo chamado parafenil-enodiamina, assim como a ingestão de iodo, já foram identificadas como causas de urina preta também. O uso de laxantes derivados de cena e cáscara sagrada, do remédio para pressão alfa-metildopa e de um remédio utilizado na doença de Parkinson, também foram descritos como causa de urina negra. 10. Branca Finalmente, uma urina turva ou leitosa geralmente é sinal de doença e precisa ser avaliada por um médico. Entre as causas estão as infecções urinárias por bactérias ou fungos, depósitos de cristais de fosfato ou de cálcio e, mais raramente, a drenagem de material linfático pelo trato urinário. Resistência de fosfato ou de cálcio